Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, me chamo Luciene Targa e sou artesã do site luartscrochê.com Caso você não seja inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades. Hoje eu vou estar ensinando para vocês esse lindo ponto aberto para blusa, saída de praia, enfim. Para os iniciantes do crochê que desejam aprender mais sobre o crochê, aumento, diminuição, as principais técnicas, enfim, tudo sobre o crochê, eu desenvolvi um curso de crochê completo, que é o guia de crochê completo para os iniciantes. E eu vou deixar disponível aqui para vocês no link e através dos e-cards. Caso vocês estejam vendo esse vídeo fora do YouTube ou em algum site parceiro onde vocês não têm acesso ao link ou ao e-card, vocês podem estar acessando o site luartscrochê.com, direto do seu dispositivo, e lá pesquisar pelo guia de crochê completo. Esse ponto aqui eu usei para fazer uma saída de praia, para mim, ficou muito legal, devido o ponto ser aberto. Eu trabalhei ela toda em carreira circular e os aumentos, interessante desse ponto, os aumentos a gente pode ir fazendo, não nota essa muita diferença, porque olha, ele começa o lacinho aqui pequenininho e nós vamos aumentando ele, ele vai acompanhando todo o trabalho. Espero que gostem da aula, vamos lá. Para o início do nosso trabalho, nós vamos precisar aqui uma base de rede de crochê filé, separada por dois, duas correntinhas, intercalando com ponto alto. Para os iniciantes que não conhecem ainda o crochê filé, lá no site luartscrochê.com, tem um conteúdo lá muito legal e ensina, inclusive, a introdução, aumento, diminuição, tudo no crochê filé. Com a nossa base já pronta, nós vamos subir aqui agora, três correntinhas. E dentro do primeiro espacinho aqui, ó, da nossa rede de crochê filé, nós vamos inserir um ponto alto. Vamos espaçar com uma correntinha, novamente, outro ponto alto. Para fazer o espacinho, agora nós vamos esticar um pouco essa linha. Fiquem atentos sempre em manter o mesmo espaço, para o trabalho não fazer aumento e diminuição. Então, agora nós puxamos um pouquinho o fio, damos uma laçada, pulamos um quadradinho e no próximo nós vamos fazer aqui um ponto alto. Vamos arrematar aqui, ó, vamos arrematar aqui, ó, a laçadinha, segurando para não diminuir e não aumentar. Vai, nosso trabalho vai ficando assim. Vamos espaçar com uma correntinha, novamente, outro ponto alto. E na sequência, novamente, nós vamos esticar um pouco aqui, ó, o lacinho. Vamos dar uma laçada, pula um quadradinho e no próximo vamos fazer um ponto alto. Já arrematando aqui a pontinha do nosso pontinho aqui laçada. Um espaço, outro ponto alto, vamos puxar a laçadinha, pula o espacinho e vamos fazendo assim em todo o trabalho. Separa, mais um ponto alto. Um espaço, um espaço, um espaço e um espaço. Separa por uma correntinha, outro ponto alto. Novamente, vamos espaçar. Aqui nós vamos fazer o ponto alto. Um espacinho, outro ponto alto. Agora, aqui no final, eu vou fazer mais um ponto alto pra poder virar o trabalho. Subo três correntinhas. Vamos virar o trabalho agora. E a sequência, nós vamos fazer da mesma maneira. Onde aqui nós colocamos um ponto alto separado por uma correntinha, que ficaria um V. Nós vamos seguir da mesma maneira. Nós vamos inserir aqui dentro dele, um ponto alto. Vamos espaçar com uma correntinha. Novamente, outro ponto alto. Agora, nós vamos puxar a laçadinha. Vamos inserir no próximo aqui, ó. Vamos fazer ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Estica a laçadinha. Aí, no mesmo espaço, nós vamos inserir e trabalhando assim, todo o trabalho. Só lembrando que se for fazer alguma roupa que precise de aumento ou diminuição, nesse ponto aqui, o aumento ou diminuição, ele é controlado no tamanho da argolinha. Então, no caso, se na próxima carreira, eu já fosse fazer algum aumento, eu já estaria aumentando um pouco. Cada laçadinha, eu ia trabalhar aumentando ela individual. Aumento um pouquinho essa laçadinha. E se for na diminuição, se vocês precisarem, a gente, no caso, faz uma laçadinha menor e vai trabalhando ela. Fica um trabalho muito legal, pra quem aí já tem um nível intermediário, que é um ponto diferenciado pra blusa, pra saída de praia. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar seu comentário participando aqui do canal, a sua avaliação. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau!